Salve galera, bom dia, o Anderson Santos aqui com família E não curtir o feriado de 4 de julho, independência americana Bora pra praia! Música Então é isso aí galera, acabamos de chegar aqui e vim trazer o carro no estacionamento E a gente vai mostrar um pouco pra vocês aqui, a gente tá no estacionamento L né Cris Que tem até o banheiro, lá no fundo o banheiro químico, tem bastante vaga de estacionamento aqui Vou mostrar um pouco do lugar pra vocês, que é um bom lugar pra gente vir de final de semana É Sandhook, o nome do lugar aqui E tem que pagar 20 dólares, tem uma entradinha ali, tem umas guaritas que você passa no carro E paga 20 dólares pra você entrar aqui Muito lugar pra estacionar e a paisagem é bonita demais Tem muita árvore aqui e água salgada do outro lado Aqui o mar não é agitado porque praticamente é um braço do mar aqui Não tem onda desse lado né, que é o lado esquerdo Mas do lado direito, que é pra essa direção aqui do estacionamento Aqui por cima né, do outro lado aí já é o mar Marzão mesmo Aí sim lá é praia, tem ondas pra você surfar e tudo e tal né E aqui é mais um parque pessoal Tem muitas famílias aqui ó Embaixo das Airways A nossa família tá mais lá pra frente A gente tá pegando essa estradinha aqui Chegando lá a gente vai mostrar mais imagens pra vocês aí Bora lá 4 de julho, feriado, dia da independência O Anderson Santos e família passeando Que é o estilo brasileiro né A gente torce pra ter um feriado Aconteceu, vamos sair de casa então Que a vida não é só trabalhar não Curtição faz parte também galera Aqui vamos Olha só galera Brasileiro sem fim, tudo quanto é lugar A gente tá aqui perdido no parque E tem mais brasileiro aqui ó Olha só que lugar bonito aqui Vou mostrar pra vocês Bora lá Tem gente aqui Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Beleza Olha lá A galera tá preparando Pra poder pescar o Pafadão de Churrasco aqui Alguma coisa Tentou pescar antes mas nós trouxemos isso É Isso não deu muito certo Então por isso a nossa carne de churrasco tá aqui E aquela churrasqueira ali é daqui mesmo Vocês trouxeram? Nós trouxemos Aí sim Aí sim Tá completo o negócio aqui em Itaú E tá bom Só ali Pegar algumas coisas ali do carro Bora lá, é só aí galera Vou mostrar o dia pra vocês aqui A gente tá numa base militar desativada Que é Sandhook E eu vou fazer algumas imagens daqui Daqui a pouco tem até drone voando por aí, beleza? Vamos que vamos Vamos ver essa galera aqui então Olha o Theo Na praia O que o Theo tá comendo aí? Tá comendo pão? Por agora Ele tá emocionado comendo pão dele E aí Theo? Nossa papai Que alegria É isso aí Ah, mas ninguém come na igreja E esse menino Tava arriscado de nascer hoje E não veio? Não quer até ambulância Ó, se tiver que parir Tá ambulância Nossa E aí E aí Transpondação Acorda lá na Crenocidal Consegue? Eu achei que eu ia estar com o meu passado Chegou lá até aqui Vou salvar o meu Caramba E aí eu não tinha que mandar ainda Com qualquer Mas será que nessa semana Será que... E ele falou que se aumentar a dor E ficar com o rito É isso aí Mais gente vindo aí Isso aí E o Theo tá ali Só no pãozinho Tá se matando Eita Deus Rebenta Theo Rebenta papai Galera Aqui é paradisíaco O lugar A água É rasa Né? A água quente Parecida com a do Brasil Tem um pouco de algas aqui Mas A água é limpa Tem um pouco de algas aqui Só no começo Porque aqui É bem raso Depois ali fica Um pouco mais Sobe um pouquinho ali Né? E depois a água Desce De novo Tem um monte de peixinho aqui Não sei se dá pra ver Eu vou mostrar pra vocês Aqui Vou entrar nessa água Olha só como é que é Cristalina aqui a água Tem bastante peixinho Aqui galera Vou levar aqui pra vocês verem Vou passar aqui Nessa parte funda O pessoal jogando aqui Futebol americano Aqui na água Olha lá Ele está aí com a Com a galera E eu vou fazer aqui O papel de mostrar pra vocês Aqui como é que funciona O pessoal aqui pescando também O dia hoje O pessoal está lindo Esse 4 de julho Esse feriadão aqui Está demais Vem pra cá Depois eu vou deixar A localização pra vocês Aí O pessoal que quer Andar com jet ski Aqui também Com certeza É um lugar bacana Lá na frente Tem onde vocês Descerem com jet ski Lá Já veio uma galera Pra cá também Jet ski E aqui é só diversão Aqui a areia É um pouquinho Mais alta Dá até pra ver O fundo aqui Vou mostrar pra vocês Aqui eu vou subir Praticamente Né Ó Está bem alta Pra mim Está batendo água Do joelho Passando um monte De peixinho Aqui Galera Aqui é um lugar Legal Pra vir Então já fica a dica Quem mora aqui Em Long Branch Brasileira Os brasileiros Aí Sandhook É uma praia Não tem onda É limpinho Vou mostrar a vista Daqui pra lá Pra vocês verem É limpinho Aqui Tem que pagar Apenas 20 dólares Ali na entrada Tem muito lugar Pra estacionar Como eu mostrei Pra vocês No começo Aí E dá pra se divertir Demais Aqui É água quentinha Igual a água do Brasil Não é aquele Oceano gelado Né Daqui a pouco E aqui Você se diverte Muito Por conta Do mar Não ser tão agitado E a água Ser quente Não é muito fundo Você pode Andar aí Mais ou menos Uns 10 metros Aqui pra frente 10, 15 metros Aí pra frente E Tá dando pé ainda Né E dessa forma Aí Galera Dia bonito Muito barco Aí Paciando Por aqui Daqui a pouco A gente mostra Mais e mais Pra vocês Aí Eu tive nosso Feriado aí 4 de julho Meus amigos Estão ali Fazendo churrasquinha Ali em cima Vou mostrar Um pouco Pra vocês Né Até a gente Também Usou Guardação Que Sabe Ele Então Mas o dela Vem rolar Assim Nessa esteira O guarda Só vem pro lado Nessa esteira Que É E Vai Que É Como vai por lá É Verão Verão É Amém É 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 Tá quente, né, Cris, hoje? Você tá ficando preto, hein, Cris? Graças a Deus! É, galera, hoje tá quente, é o dia típico de verão aqui nos Estados Unidos, ó, isso tá ficando moreno, eu tava ficando branco, e hoje eu consegui uma corrigida na cor aí, eu tirava a camisa, ele tava branco, transparente, e hoje eu consigo corrigir esse negócio aí. Vamos ver onde tá aquela galerinha ali, mas o que eles acham dessa praia aqui, e eu vou ver se eles recomendam isso aqui pra vocês, pessoal. Nossa, quando você fica muito tempo fora, que você entra de novo, acabou de gelo! Meu Deus do céu! Galera, eu sei que é o seguinte, é bom demais estar aqui, a gente trabalha demais, a gente quase não tem tempo de vir pra praia pra poder curtir, aqui, mas olha que lugar bonito, tá, né? Muito bom esse lugar, se chama Sand Road, já falei aí umas duas vezes, três vezes, mas é pra vocês não esquecerem mesmo, né, que se vocês vierem aqui pra Long Branch, New Jersey, e se vocês quiserem curtir uma praia parecida com a do Brasil, esse aqui é o lugar, né? Aqui é raso, o mar não é agitado, e dá pra você curtir demais aqui, a água é quente, e é isso aí, deixa eu perguntar pra essa galera aqui, que tá aqui com a gente, deixa eu virar a cana, porque eu quero ver a opinião deles aqui, com relação a esse lugar aqui legal. E aí galera, vocês vão sair no meu canal lá no YouTube, o que vocês acham dessa praia aqui aí, vocês recomendam pro pessoal vir pra cá, ou é ruim, isso aqui não é, não presta? Não, aqui é muito boa, é a melhor praia que eu vi aqui aqui agora. Melhor praia que você achou? A praia ainda não tá aqui, a água é mais quente. É. E você, qual que é a sua opinião daqui, é boa ou não? Eu hoje. Ah, isso aí. Eu desço. Pô, legal, legal. É perto aqui de Long Prunch, pra vir pra cá, o que? Uns 20 minutos, né? E pra reforçar, você pagou lá na entrada, algum valor? 20 dólares. E estacionamento, você achou fácil depois? É isso aí. É isso aí galera, ó, pessoal curtindo aqui, família, né, final de semana, no dia 4 de julho, que é o feriado, e a gente tem que se divertir, trabalho é tudo, mas diversão faz parte, né? É isso aí, ó. Tá cheio de brasileiro aqui, né? Não é só a gente não. E aí, ó, papai. E aí, ó, papai. Não, não é? Se inscreva no canal. Final de dia aqui então, pessoal, com a Tereza. Acabou, Tereza? Ótimo. E aí, Mica, foi legal aqui o dia? Perfeito. Melhor que isso, só dois dias. Esperar o próximo feriado então. Até mais, né? Semana que vem, se Deus quiser, vamos lá. Se eu errar, se eu errar, se eu errar, nós vai também. Eu também vou demorar. E aí, galera, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí 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 E aí